Fala ai rapaziada tudo beleza tudo bem com vocês eu espero que sim vamos fazer o videozinho de gvg de hoje primeiramente vamos dizer que nós estamos de férias férias significa férias significa que a gente pode trolar o quanto a gente quiser é desde que eu acho que a guilda não seja muito forte né acredito que não você quer ver e bora que bora se eu tava montando os personagens aí para os ali no na paradinha e virou a arena já tava montando os personagens para a gente fazer o oceão lá Vamo embora Eu ia falar alguma coisa Mas eu tô solalhando O triste é que a GBG virou Virou bem Quando tava com o banner da Lend Aí acaba que a gente vai ganhar menos Mystic Começamos bem aqui né Nossa Ok Vamos lá A gente não caiu com a tromba gruda tão fraca não Eu vou assim Assim Eu vou com dano em área Pra tentar matar Logo essa Mercedes Tava pensando Eu acho que eu não vou de Tsurin aqui por enquanto não Talvez eu use Tsurin aqui na outra partida Eu quero usar a Ren Que tá aí no banner Vinha e tal A Ren também seria bom aqui embaixo Eu acho que eu vou de Ren aqui embaixo Não Ren em cima Porque tem dano em área Fica mais fácil dela contra-atacar Aqui embaixo eu vou assim 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 Na verdade Eu não preciso nem da Dela aqui Eu vou fazer só simplesmente isso aqui Só que eu vou precisar De Um pusher Talvez Sim Pode ser né Bebezinho Você tá indo pra onde? É Bebê acordou Deixa eu ver aqui E ali Vai dar um daninho Do lado do SES Tá Tá me trolando? Vai ser engraçado se a minha Se a minha midis passar na frente Inclusive eu precisava aumentar a resistência da minha midis Cara tá acontecendo Mas às vezes na RTA Quando vem build e é feito Ela acaba levando os debuffs Isso não é uma coisa que eu quero né Rapaziada Han lento Quase na speed da minha Helena Não esqueça desse sentimento Defeita Não esqueça desse sentimento Defeita Defeita Não esqueça Não esqueça Deixem a bênção Deixem a bênção Os filhos das estrelas Serão salvados Sobrem até o céu de noite Eu vou ganhar isso Com certeza Desperadamente Você lutou O mais profundo 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 Não se despegue Não se despegue Eu lhe darei o poder de lutar Mas não se preocupa Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Com certeza Com certeza Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Com certeza Não se despegue Eu vou acabar com você O que não pode ser evitado tem que ser sobreviver. Atenção, ou você pode negá-lo. Desde os frutos de desespero, os brancos de esperança brancaram. Quem me enfrentará? Estou preparado para morrer. Precisa muita força para me desafiar. Eu vou terminar isso. Estou preparado. É... Ser bom! Caraca! Explodiu a Maid! Ok! Eu nem precisava dar livrinho aqui. Eu poderia tirar um livrinho para matar todo mundo de uma vez só. Vamos pra próxima. Esse daqui é uma guilda mediana, não é uma guilda fraca, mas também não é uma guilda forte. A área, ok. Ok. Aqui embaixo. Eu preciso só fazer isso daqui. Pegar um livrinho qualquer, tá ligado? Um personagem que use o livrinho aqui, de preferência que Crit. Pode ser a Ada. Seria bom um personagem que... Pode ser o Zio. É, o Zio é perfeito, o Zio. O Zio é perfeito aqui. Em cima... Em cima... Ok. Deixa eu pensar aqui no que eu vou fazer aqui em cima. Deixa eu pensar. Eu acho... Eu não vou... Não dá pra usar a Ren aqui de novo. Personagem de fogo é um pouquinho arriscado. Só um pouquinho também, né? Não é tanto assim. Acho que eu vou trazer aqui Cairon. E Javi, o que vocês acham? Bora ser desse jeito? Dois com contra-ataque. Os dois podem se ferrar com a Senna. O pior é que aqui o Pavel não é bom não, tá? Eu vou colocar outro boneco no lugar dele. Nem que seja outro DPS que... Que bata mais rápido. Que seja mais rápido. Vou pegar a Emely Lunuca. Pronto. Emely Lunuca. Que aí ela puxa a Selene e tal. Porque, tipo assim... Com o Zio, eu vou jogar a Lilias pra trás. Então, eu não vou ativar a passiva da Lilias. Da Selene, tá ligado? Então... É isso. Deixe eu ficar sério agora? Ó, a Senna é rápida? Mentira, vem a Ravik é meio lenta. Quem tá lenta é o Han. Ele errou o crítico nos dois bonecos de fogo. Acontece. Você me afastou? Brincou sempre. Em o rio da luz. Ok. 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 Deixa eu ver. Ok. Vamos ver. Eu não sei o que vai estourar por uma unha. Tudo desaparece. Seu tormento me excite. Os filhos das estaras serão salvados. Ela vai na minha Helena, a minha Ravie vai usar as três, todo mundo tá gritando na Senna, algo de errado não está certo, mas o que importa, o que deu certo? O que eu fiz aqui, velho? Nossa Senna levou tudo, né velho? Por que o cara fez uma banal de resistência com bastião e lenta? Mais lenta do que a Senna? Sei lá, hein? Bem bizarro isso. Você tenta me definir? Seu Emperor? Eu sou o governador de esta terra. Eu, para mim! Ok, vamos fazer isso! Estão prontos? Você não é ruim, mas você não é um combate para mim! Estou com você! Já pensou que eu não matarei aqui? Não! E agora o Zinho para fazer o que? GG Eu queria usar... Nossa! Ih, caraca! Caraca, dois games de cleave! E vocês sabem, né, que eu sou especialista nisso! Então vamos lá! Aqui eu vou de... Lulukinhos! Isso aqui! E, cara... Qualquer outro boneco de RNG aqui serve! Sinceramente! Tô pensando em colocar até o dominiel aqui! Assim! Ih, hi, 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 hi! Mas não! É, por causa da Sigurd, o escudo da dominiel pode trolar muito! Pode trolar? Não! Vai trolar muito! Então vamos botar Shooks! Pronto! Embaixo! Embaixo, velho! Pode deixar a Selene mesmo! Apesar que ela vai voando a Senna, né? Vou botar Edward! É... Apesar que eu posso colocar Zio... Vou colocar a Jekko aqui! E... Algum personagem que mate a Senna, pode ser? Que personagem tem capacidade de matar uma Senna? Tirando a Huyong, que eu não tenho, né, buildada, mas... A Huyong também eu não sei se matar uma Senna. Não vai eu daria, né? Vamos botar a Flanzinha pra ficar controlando ela. Eu buildei minha Flan... Buildei não, né? Tô buildando ela de uma forma diferente. Eu... Ele não estou fazendo a Flanzinha! Eu estou fazendo a Flanzinha, eu estou fazendo o Flanzinha... Vou usar uns times diferentes né, faz tempo que eu não uso a Shooks, faz tempo que eu não uso a Flam, faz tempo que eu não uso a Luluca, já pensou se eu não consigo matar essa Iséria com a Djeko, inclusive, deixa eu colocar no lugar, apesar que eu posso colocar assim né, é melhor, a Flam no lugar do Zio ali atrás Nossa, perigo, por que? Por que? Por causa disso aí ó, minha Shooks não contra-atacou também, mas eu vou dar uma curinha, eu tento alertar eles, Code recebeu, e a Shooks acha que não vai morrer, e contra-ataque Shooks, na moralzinha, sem crítico, a mina, não teve contra-ataque da boneca errada, É o meu turno? Não sei se vocês estão vendo os meus vídeos de RTA, mas eu já tô clivando um monte de vezes com a Briséria velho, tem um monte de time que eu tô picando com ela e tô clivando Nossa, ele não conseguiu matar nem a Briséria velho, eu trouxe a Shooks pra RNG e o RNG não ativou Onde tá? Não tem alguém que vai morrer Seu runga não está a ENCOURA Eu sou um pouco pesado aqui Tinha que me fazer cuidar disso Ah, me fazer cuidar disso Tchau Toma. O antes crítico da Shook salvou muito aqui, tá? Esse Arby, não sei se tava 100% de crítico. Ih, caraca. Seu medo, menino. Fiquei meu julgamento. Ah, legal. Sem comentários, tá? Sem comentários. Agora eu tô ferrado. Isso acaba aqui. Os peixes vão se fechar hoje. Você é o seu grande, Francis. Fiquei meu julgamento. 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 Ah, meu julgamento. Fiquei meu julgamento. Fiquei meu julgamento. Eu posso escorrer eles. A minha sua voz não tá mais tão bruiser assim. O inferno dos timidos. Puxou. Estimou. Perdi Cara O bagulho ter pego na Jekko Foi muito troll, velho A Senna ter acertado A Jekko foi muito troll, cara Eu também trollei, eu não devia ter usado S3 da Flan Eu deveria ter usado Sou o Burn S1 da Flan S3 da Flan Nossa, aqui foi dois trochas Aconteceram, eu joguei mal Porque eu não tirei a imunidade Da Da mina aqui Antes de jogar Tinha que ter tirado Eu tinha que ter tirado a imunidade Dela Antes de usar S3 da Flan E Caracol A Senna acertou a minha Jekko Se eu não tivesse acertado Eu poderia ter pelo menos Quase ganho aqui Porque primeiro Eu ia levar menos dano Por causa da falha E segundo Porque eu ia acertar Minha S3 Ia acertar minha S1 E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Apesar da última trollagem ali Mas Desde a Ai cara Começar assim É um béssimo sinal Eu espero que não seja Eu espero que daí pra frente Ai cara É porque eu detesto Eu detesto Não ter três vitórias Contra times Contra guildas mais fracas Por mais que eu estivesse trolando ali Também teve também A questão da RNG Com a Ai cara Teve a RNG Com Ai ali Com Com o O Rizio também Que não acertou A porcaria do Do Ai Deu tudo errado aqui Nessa partida Nessa última partida Eu joguei mal Eu poderia ter ganhado Mesmo com a RNG Me trolando Assim Era fato Dá pra ganhar Mas caraca Que tristeza Hein velho Que tristeza Vamos fazer um tirinho aqui Uma sumãozinha aqui na flan Caraca Outro Outro Negocinho de defesa Velho Esse negócio Da guilda Adora me dar bagulho de defesa 99 Ó Mais um Mais um Mais um esquizinho E eu pego Mais um tiro aqui É isso rapaziada Continuem torcendo por mim Porque essa flan Não tá querendo vir pra mim não De verdade Vocês viram ali Sem tiros E nada dela ainda Então é isso rapaziada Valeu Falou E é nóis Vê se é nóis Vê se Vê se Vê se Vê se Vê se